quando nós chega de volta esses 12 dias que eu fiquei num presídio de Itabuna foi que eu fui descobrir que tinha mais de 30 indígenas presos ali naquele presídio e não era registrado como indígena porque era crime comum, uma vez ele estava bebendo ali na cidade, pegava uma briga ou alguém acusava ele de um furto ele era levado, tirado de suas aldeias e levado para o presídio e lá a FUNAI dizia quando ele dizia sou índio que era acionado a FUNAI, a FUNAI dizia não, eu só defendo crime de terra, crimes coletivos como não é crime coletivo não cabe a FUNAI as famílias com vergonha que os índios tem muita vergonha, muito receio de tão ser massacrado, tão ser humilhado com receio de ser ainda mais pisoteado, ficava calado os parentes na cadeia como preso comum sofrendo poucas e boas foi lá que nós fomos descobrir que a filha do cacique Gildo estava há oito anos presa foi que minha irmã descobriu lá no presídio ela tinha um ex-marido que pegou uma briga, mas um traficante passou, entraram na casa da polícia enrabando os traficantes passou pela casa dela a polícia prendeu e a droga disseram que foi ela e levou ela ou seja, uma briga de pessoas na rua invadiram a casa de uma índia passando a índia foi presa botaram toda a culpa na índia ficou lá e a família não avisou a ninguém com vergonha de ser chamado de usuário traficante de droga e a menina ficou abandonada abandonada num presídio se minha irmã não tivesse ficado presa lá nós não sabíamos o que estava acontecendo assim do mesmo jeito num presídio de Itabuna eu, mas meu irmão Gil encontramos diversos indígenas da etnia Tupinambá da etnia Pataxó da etnia Pataxó e que as famílias negavam para que ele não passasse a vergonha porque sabia que algum deles fez um furto sim e deixaram de ser indígena deixaram de ter direitos não pode ser defendido qual o motivo? concordo com a que pode ser condenado mas precisa ver o olho da porta precisa saber o motivo saber se aquela acusação foi real que é marcial e agora eu fui